Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui um vídeo pra comentar sobre a Sony mudou o jogo grátis da PS Plus do mês de agosto por conta de críticas, hate. Vou falar disso e claro, notícia gamer pra deixar vocês atualizados. Então antes de tudo, já clica embaixo no gostei. Isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você não for perder nenhum vídeo. Ativa o sino pra ser notificado se no YouTube não manda vídeos novos pra vocês. Coloca todas, não esquece. O meu site está aqui embaixo na descrição. Jogos PS3, PS4 e PS5 com preço muito bom. Tem consoles, controles, headsets, gamers, teclado, contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvidas em relação com o produto. E vamos aqui então começar o vídeo a falar sobre se a Sony realmente mudou mesmo o jogo grátis PS Plus do mês de agosto. Ficou muitas dúvidas, basicamente. Primeiramente, foi vazado na semana passada os jogos da Plus no site oficial da Sony, na qual foi essa imagem que até a Sony apagou mais tarde, que seria os jogos de agosto, que agora foi confirmado, inclusive ontem, que eu fiz um vídeo bem irônico, ter muita gente, algumas pessoas, né, quer dizer, que acreditou naquela ironia que eu falei que era só jogão e foi lá e ficou até alguns criticando, mas foi pouca gente. Enfim, são esses jogos. Plants vs Zombies Battle for Nableville, Tennis World Tour 2, jogão, né, jogo muito bom mesmo, né. Hunter's Arena Legends, que é o menos ruim. Eu falo pela minha opinião que eu não sou muito fã desse estilo de game, ele é um Battle Royale que foge um pouco com PvE, PvP, enfim. E depois que saiu esse vazamento no site oficial da Sony, estava sendo bem destacado que o Hunter's Arena Legends, como vocês podem ver, Playstation 5, jogo bônus somente para o Playstation 5. Logo abaixo mostrava que o jogo viria somente para o Playstation 5 e não para o pessoal do Playstation 4. Então, quando a lista oficial saiu, que foi ontem, porque essa foi vazada, confirmou esses jogos. E ali estava esse jogo para o PS4 e Playstation 5. Não é nada estranho que a Sony tenha mudado por conta de reclamação de hate, porque a comunidade, no geral, bombardeou. Eu fiz vídeo, irônico, vários youtubers ficam falando disso. E a Sony não pode negar, a gente não pode negar que a Sony mudou isso, o jogo, que seria só para o PS5, para colocar no PS4 por conta de hate. Porque já tem dois jogos ruins para o PS4 no mês de agosto, e o único que seria mais ou menos, seria só para o PS5, que foi algo que aconteceu nesse mês que estamos ainda de julho, que deu a Play 3 Inocence, que foi o melhor jogo da lista e foi dado somente para a galera do Playstation 5. O pessoal se revoltou bastante. Com esse mês de agosto, são três meses seguidos com jogos ruins, cara. Três meses seguidos. Para vocês terem uma ideia, eu estou até vendo aqui, só para não esquecer, tivemos em junho, Operation Tango, jogo ruim para o PS5, Star Wars Squadrons, bem inferior, Virtual Fighter V, jogo de luta, o melhorzinho que ainda nem é aquele jogão de luta, então é um jogo bem inferior mesmo. Mês de julho tivemos, Call of Duty Black Ops 4, Code Antigna, um dos piores, WWE 2K Battlegrounds, o pior jogo de luta, e a Play 3 Inocence que foi dado somente para a galera do PS5. Então o pessoal do PS4 está revoltadíssimo. E a gente não pode negar que a Sony voltou atrás sim, porque ela disse no vazamento que seria só para o PS5, o Hunters Arena. E acabou que quando ela oficializou, ela falou também Playstation 4. E também, até por a gente for analisar, todos os meses passados, tivemos um jogo que saiu somente para o PS5. Igual tivemos em abril de 2021, Soul Storm foi só para o PS5, tivemos Maquete que foi só para o PS5 no mês de março, fevereiro tivemos o All Stars só para o PS5, janeiro de 2021 tivemos Miniter somente para o PS5. E esse mês de agosto, a Sony colocou um jogo de PS5 que foi para o PS5 e PS4, ela voltou atrás por conta de hate sim, com certeza foi. Mas não deixa de falar que a lista está fraca, com certeza está super fraco. E eu espero de verdade que a Sony para o próximo mês, setembro, traga jogo bom, cara. Pelo amor de Deus, jogo bom. Espero que esses barulhos que a gente vem fazendo, eu e outros youtubers aí, resolva para que a Sony veja que a comunidade está insatisfeita, está insatisfeita e dê jogos que preste. Porque pelo amor de Deus, é jogo ruim demais. O cara pagar R$200 por ano, por mês, mensal, trimestral também, subiu de preço para receber esses jogos. Até porque muita gente nem joga online, só tem a plus para receber os jogos grátis. Não está compensando, cara. Sinceramente, não está compensando. Então está aí a opinião minha sobre a Sony ter mudado por conta de hate. Sim, e eu espero que por conta de hate, por conta da galera que está decepcionada, que no mês de setembro, a Sony sabendo disso, coloque jogos bons. Com certeza, tá certo? Falar de outra coisa agora, galera, no vídeo mais cedo, eu falei sobre a nova atualização do PS5 e que a Sony já vai trazer, com essa atualização, a opção de a gente poder expandir o armazenamento do PS5. Com um SSD, que para quem não sabe, o PS5 tem que ter um SSD específico. Será de um SSD exclusivo, que é mais forte do que o convencional. Inclusive, eu estou vendo a notícia aqui, que a CA Gate confirmou oficialmente um SSD já para o PS5. que é um SSD M.2, que é compatível para o PS5 e já tem os preços. Tem um vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, na qual a CA Gate mostra e fala desse SSD, que sim, foi testado no PS5 e ele funciona completamente. Se liga só. O SSD interno, compatível para o PS5, serve com designer fino e tal, que ele se chama FireCuda 530 M.2 PCI Gen4 SSD. Oferece velocidade de leitura de até 7300 MB, o que significa que atende falsamente os requisitos de 5500 MB que a Sony tinha falado. O seu designer fino também significa que ele se encaixa nos limites dimensionais da Sony, do console da Sony, para os SSDs internos, mesmo com o dissipador de calor que também são exigidos. O FireCuda conta com o dissipador de calor conectado, que custa a partir de 170 dólares, o de 500 GB, 274, 275 dólares de 1 TB e 570 dólares o de 2 TB e 1050 dólares o de 4 TB. Meu amigo! Ai, o cara quer expandir. Ah, eu quero pôr logo 4 TB de SSD no PS5. Quanto? 1050 dólares. Duas vezes... Mais do dobro do preço do PlayStation 5. E, inclusive, se for colocar conversão para reais, Brasil, imposto, transportação, lucro de varejista, cara, pode pôr mils e mils nesse SSD de 4 TB para o PlayStation 5. Caríssimo! Imagina o da Sony. Esse é da CA Gate. Imagina o oficial da Sony. Com certeza vai ser mais caro que isso. Isso me assusta, desde que quem querer aumentar o armazenamento do PS5 vai ter que gastar. Eu, basicamente, acho que não vou gastar nada. Eu acho que eu prefiro ficar escolhendo o jogo e baixando do que gastar isso para deixar o jogo armazenado. Porque, cara, 500 GB, 170 dólares, véi, muito caro. 170 dólares. Aí você coloca em reais o transporte, o lucro do varejista. Qual vai ser o valor final disso daí, cara? Vai ser absurdamente caro. Você tá louco. Então comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí